Se a liberdade é, cala-te porque tenho algo para dizer. Se a liberdade é, tu atrasas grados porque assim não temos que arreciar seres ou atuares de forma diferente. Se a liberdade é planear rigidamente o dia de amanhã para deixar o dia de hoje ser menos dia. Se a liberdade é fechar as portas e livremente contemplar no ecrã como a vizinhança deveria ser segura. Se a liberdade é dormir sempre descansado porque aos outros lhes foi deliberadamente tirada a língua. Se a liberdade é comer o que e quanto a apetecer, mas deixar as cascas no jornal onde a fome é silenciada. Se a liberdade é não querer saber o que me libertou, me mantém livre, me aprisiona diariamente. Se a liberdade é esperar até que outro me liberte das minhas angústias em que eu sagradamente confio. Se a liberdade é estocar os meus pensamentos, se a liberdade é à minha volta e a mim superar, mas para ti não seria possível de apanhá-la. Se a liberdade me protege contra as tuas ideias, que para mim são demasiado diferentes. Se a liberdade para mim hoje me parece evidente e tu não sabes o que isso significa. Então liberdade é coroas para mim e caras para ti. Então liberdade é ar e indefinação. Mas talvez sejas livre de algum da minha ampla liberdade, de mútuo acordo, claro. Temporariamente, ou a longo prazo, guardo-te a ti para me libertar da minha asfixiante liberdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir.